Olá, amigos, para todos vós, desejo-vos muito sinceros de um resto de dia muito agradável. Daqui fala-lhes eu, Clíndice Cavaco, o vosso amigo, para mais uma emissão deste programa Ecos da Poesia. Hoje, com uma emissão muito especial, porque vamos dedicá-la à nossa diva do fado, Amália, que partiu, faz precisamente hoje, 21 anos. É nesse domínio que iremos dedicar todo este programa à nossa Amália, deixando, naturalmente, esta mensagem, esta póstuma homenagem à mulher, à grande diva, à rainha que dourou o nosso fado. Por isso mesmo, este vosso amigo, Clíndice Cavaco, hoje irá partilhar convosco alguns poemas que nos falam da Amália, algumas homenagens que nos falam da Amália. Iremos, efetivamente, dedicar-lhe este espaço, este tempo que ela mereceu e continua a merecer nas mentes dos portugueses espalhados por todo o mundo e, também, sobretudo, naqueles que nunca saíram do retângulo e veem ali, ali, a sua Amália, a sua diva, a sua rainha do fado. Vou, também, informar que estou a transmitir, hoje, pela primeira vez, em cadeia com a Rádio Filhos da Escola, precisamente, em simultâneo com a Rádio Filhos da Escola, sediada em Portugal, mais precisamente no Seixal, onde os nossos amigos, creio que a esta hora, já estão em sintonia. Eu informei, antecipadamente, que este programa iria ser difundido, também, através da Rádio Filhos da Escola. Portanto, aqui fica o convite para ouvir, através do Facebook, e, a partir de agora, também, através da Rádio Filhos da Escola. As nossas emissões serão, portanto, à terça-feira, ainda, também, à sexta-feira, às 21h de Portugal e às 16h do Canadá. Pois é assim, amigos, que, neste domínio, vamos deixar-vos com o primeiro passatempo, aliás, o passatempo da tarde, hoje, também, aqui relacionado com a nossa Amália. Amália, eu vou partilhar convosco, alguma parte da sua biografia, e, também, algumas curiosidades da vida de Amália, que faleceu, precisamente, no dia 6 de Outubro de 1999, apenas com 79 anos de idade. Faz, hoje, 21 anos que ela nos deixou, mas deixou-nos apenas fisicamente, porque a sua presença continua, aqui, viva, entre nós, como é o caso de estar, aqui, a homenagear, hoje, nesta póstuma homenagem, como, talvez, por todos os lados, onde hajam portugueses, se lembrem de celebrar e de homenagear essa nossa grande rainha do Fado. E, então, Amália, na sua juventude, teve muitas profissões. Uma delas foi vender fruta, no cais da Alcântara. E, Amália, vendia laranjas. E, tome nota, porque este é o passatempo que vos vou deixar. Amália, vendia laranjas com a sua prima. E, um dia, quando Amália, regressa do fim do seu dia de vendas, sobraram-lhe umas quantas laranjas. E, curiosamente, sentaram-se ali no paredão, à beira do techo, e diz-lhe a prima, Então, Amália, hoje não vendeste as tuas laranjas todas. Olha, quem fala? E tu também não. Olha, tu tens essas todas, eu tenho essas todas. Contaram-lhe as laranjas. E diz a Amália, Ah, pá, mas que conta mais, que conta mais estranha. Olha, se tu me deres uma das tuas, eu fico com o dobro das que tu ficas. E disse, Não, não, Amália, não queira ser espertinha, porque se tu me deres uma das tuas, eu fico com tantas como tu. E elas começaram a pensar, Ah, quantas laranjas, afinal, é verdade. Então, se a Amália desse uma laranja à prima, ela ficava com tantas como a prima. Se a Amália, portanto, não desse uma laranja, e a prima lhe desse uma laranja, efetivamente, ela ficava com tantas como a Amália. Portanto, você agora é que vai ser o grande, e a grande mestre deste problema, para nos dizer quantas laranjas sobraram à Amália, e quantas laranjas sobraram à prima da Amália. Se uma desse uma laranja à outra, ficava com o dobro da outra. Se uma, se a Amália desse uma laranja à prima, ficavam então equiparadas com o mesmo número de laranjas. E agora, mais não digo, é você que vai dizer, diga quantas laranjas trazia a Amália, restaram à Amália no fim das vendas do dia, e quantas restaram à prima no fim do dia das vendas. A resposta é sua, digite, através do Facebook, habilite-se a ganhar um livro, numa oferta de Euclides Cavaco. O nosso programa dedicado ao Porto teve muitíssimas visualizações. Passou de mil e seiscentas visualizações, o que é, são tão prometedores, tão motivador, que me faz estar aqui de novo, e a trazer-vos dois programas por semana, com o Indo a Outras Terras, falando de outras personalidades, falando da nossa história, das nossas coisas, porque é esse, é esse, de facto, o objetivo deste programa. E eu quero agradecer de uma forma muito peculiar a todos aqueles que partilharam, porque é a partir das partilhas que podemos chegar mais além, e então conseguirmos este número bonito que passou de mil, passou de mil e quinhentas, e praticamente quase todos os meus programas têm passado de mil e quinhentas visualizações. Seja você a fazer parte disso, seja você a pedir amizade no Facebook, eu já disse através do vídeo que irei aceitar, irei naturalmente averiguar se a amizade pedida é genuína e se é, de facto, válida, para poder pertencer a este núcleo, a esta mesa redonda que é Ecos da Poesia. E então, pode pedir, eu analisarei e então darei resposta quase imediata. É assim que agradeço aos que partilharam os programas anteriores e sobretudo este programa dedicado ao Porto. Agradeço à Rádio Barreirinha, ao José Matos Rádio Bar, ao meu querido amigo Luís Moreira, à Simone Campos, ao José Cruz Cruz Bola, à Lúcia Mendonça, à Gina Rufas, Manuel Barreto, Lourdes Silva Almeida, Zélia Simões, Paulo Lourenço, Zali Erthel, José Rodrigues, Madalena Serpa, Anthony Lacaria e João Balsa. Só obrigado a todos vós, um abraço de amizade por terem partilhado e fazer com que este programa chegue mais além e que seja também seu porque como eu tenho vindo a dizer este programa não é só meu é seu é meu é nosso e é assim amigos que voltamos a dizer que estamos a transmitir em simultâneo com a rádio Filhos da Escola iremos transmitir com outras rádios também em simultâneo e em diferido para já aqui convido as rádios que o queiram fazer a consultarem-me a ligarem-me a enviarem-me uma mensagem eu terei muito prazer em partilhar este programa com todos os portugueses no mundo que seria bonito então faça isso porque este programa é nosso é seu deixe também ao seu cuidado a mensagem que queira escrever para além da resposta que queira dar dizer-nos o que tiver em mente a sua ideia uma quadra um cumprimento um olá onde quer que esteja diga-me estou aqui e estou a ouvir-te em boas condições ou não assim tão boas condições mas é isso que eu queria ouvir de si para melhorar sempre este programa na medida do possível e agora iremos então falar da Amália iremos dizer que Amália nasceu por acidente praticamente por quase por por acidente em Lisboa porque os pais estavam de visita a Lisboa e Amália nasceu precisamente no em Lisboa Amália de seu nome completo seria Amália da Piedade Rebordão Rodrigues e isto eu vou dizer coisas que provavelmente vocês já sabem não vou elaborar muito porque o nosso programa também não dá mas é bom relembrar estas coisas sobretudo quando falamos de uma personalidade de um valor de um pilar da nossa sociedade portuguesa como é o caso de Amália pois Amália os pais encontravam-se portanto de visita a Lisboa e Amália nasce precisamente em Lisboa no seu registro de nascimento disse que Amália teria nascido a 23 de julho de 1920 porém Amália adotou o dia 1 de julho ainda não sabe porquê para seu aniversário e tem sido um grande debate através dos jornalistas dos jornais das revistas porquê esta diferença de dia de registro e dia de nascimento curiosamente naquele tempo era quase vulgar estas coisas acontecerem eu sou uma dessas vítimas o meu pai eu nasci num dia não digo qual é mas o meu pai preguiçoso preguiçoso não quis lá ir naquele dia depois na semana a seguir também não foi passou um mês passaram dois a bicicleta avariou ele não podia ir lá à câmara e então foram quase 3 meses só depois é que me registaram eu sou também uma dessas vítimas e estou a contar uma realidade porque não sou o único são muitos naquele tempo não era assim um cuidado muito especial e ainda não percebo porquê porque já quase toda a gente sabia ler já havia registros e isto aconteceu ainda no século XX e assim amigos para vos dizer que é no bairro de Alcântara onde Amália vive até aos 19 anos foi aprendeu a ser verdadeira foi a praia de uma fábrica de chocolates e roboçados e com a sua irmã Celeste vendeu a sua prima e também com a irmã Celeste vendem fruta no cais da Alcântara daí amigo este passatempo das laranjas era a prima porque a Celeste vendia tudo a Celeste não tinha problema nunca sobravam laranjas Amália naquele dia sobraram-lhe aquelas quantas à prima também e então deu origem a este passatempo que eu quero que seja você a decifrar quantas laranjas sobraram à Amália e quantas sobraram à prima da Amália continuando portanto aqui a nossa descrição sobre a vida da nossa Amália Amália desde muito cedo mostrou aquele gosto por cantar e é precisamente em 1935 que foi convidada a cantar o fado em Alcântara oficialmente por isso é a partir daqui que Amália começa a ter uma projeção enorme na vida fadista conhecida pelos poetas pelos guitarristas pelas casas de fado e Amália começa a integrar-se no meio fadista e a cantar em praticamente todas as casas de fado fez portanto a sua estreia profissional em 1939 no retiro da Severa e é a partir daqui que as coisas começam a modificar-se na vida da Amália pois ela conhece um senhor de nome Francisco da Cruz um guitarrista que a costumava a acompanhar com quem em 1940 se casou mas infelizmente este casamento durou muito pouco tempo e portanto Amália continuou na sua vida ora com namorados ora com quem preferia mas este casamento que se desfez não impediu que Amália continuasse a cantar o fado e a levar o fado mais longe sempre e sempre mais longe começam então a fazer digressões fadistas pelo mundo Espanha Brasil toda a Europa enfim Amália começa a fazer do mundo um palco um palco do fado e é a partir daí que o nosso fado também começa a ser mais conhecido no mundo já que Amália leva na sua bagagem o fado para todo o mundo Amália estreia-se no teatro precisamente no ano 1940 no teatro Maria Vitória com uma peça que tinha por título Ora vai tu uma peça um pouco controversa onde Amália deixa também passar a sua a sua parte fadista fazendo parte desta revista no teatro Maria Vitória Liga-se por aí ao cinema e inicia com a interpretação do papel de Maria Lisboa ao lado de Alberto Ribeiro no filme Capas Negras que propriamente particularmente toda a gente já sabe qual é provavelmente todos já viram o filme Capas Negras que foi de facto uma mais-valia foi de facto um grande filme em que a nossa Amália participou com o andar dos tempos Amália volta ao Brasil diversas vezes e numa das suas digressões no Brasil encontra um senhor o engenheiro César Henrique de Seabra Rangel com quem em 1961 se casa então Amália volta a casar em 1961 com este César Rangel em 1962 a fadista lança o primeiro LP com a composição do grande senhor da sua vida musical Alan Holman que é de facto o homem que lhe traz uma nova dimensão na sua carreira musical e daqui Amália fica como rainha da música portuguesa como rainha do fado como a senhora que comanda os destinos da música portuguesa Amália Rodrigues é de facto uma figura incontornável da história do nosso fado sendo por isso uma referência muito presente na exposição permanente do museu do fado e Amália como mulher como ser humano dizia sempre gosto de ser quem sou ao longo da sua carreira recebeu diversos imersidos prémios e distensões honoríficas bem como condecorações ao mais alto nível e hoje hoje é naturalmente reconhecida no mundo inteiro hoje no dia do aniversário da sua partida por todo o mundo se celebra Amália e Amália para além da sua fundação que deixou para formar outros fadistas de facto deixou a sua casa que hoje é o museu da Amália conhecido em Lisboa curiosamente um dos poemas que irão ouvir hoje aqui que eu escrevi está exposto no museu da Amália em Lisboa eu tenho muita honra com isso não tenho vaidade mas tenho orgulho que um dos meus poemas esteja exposto no museu da Amália em Lisboa e é assim que Amália o nome de Amália continua a ser atribuído a jardins a rádios a parques a escolas a teatros e tantas outras coisas que nos honram com a sua presença é assim amigos que eu vos deixo com este último tema sobre Amália recordando com este poema escrevi muito sobre Amália tenho muito sobre Amália mas este é hoje é o poema para ser dito hoje e é aqui com alguma emoção que eu vou dizer para todos vós tem por título recordando Amália mais um ano se passou após a triste partida de Amália que nos deixou dolentes na despedida seis de outubro malogrado dia de luto e sombrio que deixou no nosso fado para sempre um grande vazio esta data desditosa é algo que em nós perdura é lembrança dolorosa de nostálgica amargura mas Amália é honrada em cada ano que passa qual memória venerada orgulho da nossa raça Amália e o seu fado estarão sempre entre nós deixou-nos como legado o eco da sua voz seu povo saudadecente de sua Amália imortal que será eternamente um padrão de Portugal este foi um tema que escrevi para a nossa para a nossa Amália iremos ouvir seguidamente três temas que também escrevi e que um deles será cantado aliás um cantado dois ditos um foram diversos os formatadores destes poemas de hoje começo pelo nosso amigo Afonso Brandão que formatou o primeiro que iremos ouvir depois pela Isabel Andrade Manta que formatou Amália a voz do fado e depois também pelo Vítor Marceneiro que formatou também um destes poemas iremos ouvir um tema cantado por por Alexandre Carlos Amália que tem por tito Amália apenas Amália o primeiro tema que iremos ouvir será Rainha do fado que eu irei dizer formatado portanto pelo Afonso Brandão o nosso talentoso formatador e amigo e depois então Amália a voz do fado também neste que foi formatado pela Isabel Andrade Manta se nos está a ouvir um abraço para si Isabel extraordinário e agora amigos antes de partirmos para aqui porque eu vou deixar-vos apenas com os temas para ouvirem e verem os vídeos obviamente eu vou mais uma vez convidar-vos para escreverem as vossas mensagens responder ao passatempo o passatempo era muito simplesmente sobraram laranjas à Amália sobraram à Prima e curiosamente as quantidades eram tão tão curiosas que se uma delas desse uma laranja à outra ficavam com quantidades precisamente iguais mas vice-versa se uma desse a que tinha mais a que tinha mais laranjas se desse uma laranja à outra a outra ficava com o dobro das laranjas é simples mas precisa pensar portanto vamos a isso mais uma vez fico então com estes temas depois irei ler as vossas mensagens cumprimentar mais uma vez os meus amigos não sei se há aqui algo mais que que deva dizer antes de partir para estes poemas mas certamente que eu voltarei aqui brevemente para vos ler as vossas mensagens e quem acertou e quem acertou no passatempo então vamos meus amigos passar para os temas estes vídeos que aqui selecionamos para si dedicados à nossa grande diva do fado Amália Rodrigues Portugal ficou de luto quando Amália nos deixou todo 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 Música Este é um justo tributo A voz que o fado dourou Portugal ficou de luto Quando Amália nos deixou Toda a pátria portuguesa A chorou amargamente Numa profunda tristeza Que a nossa alma ainda sente Nosso povo comovido Pelo mundo em qualquer lado Disse a Deus muito sentido A grande diva do fado Amália cantou com arte A canção nacional Levando a toda a parte O nome de Portugal De talento iluminado Fadista de grande fama Navegou no mar do fado Arrojada como gama Na alma ao fado contínua Deu-lhe mérito e grandeza Ficará de rainha Na memória portuguesa Asam 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 O Asam Amália, o nome de vós sublime, para nós quase sagrado, que com enlevo se exprime, mesmo em verso que não rime. É nome que sabe a pago, nome pequeno, talvez, mas de enorme dimensão, tão grande como a paixão e a plena gratidão deste povo português. Amália foi imperatriz da canção do seu país que levou para tanto lado. Foi diva, dona e senhora, talentosa detentora, dessa voz que o povo adora, que fez rainha do fado. Amália, dizem que não foste mãe, mas são tantos os teus filhos deixados na tua voz. Fados, fados são filhos tão bem, foste tu que os giraste e com carinho os legaste por herança a todos nós. São muitos os filhos teus que embalaste a cantar, Ai, uma oraria e foi Deus, o barco negro e o mar. Confesso e sabe-se lá, o fado das tamanquinhas, fado malhoa e timpanas e a casa da mariquinhas. Oh, Amália, com quem as ruas de Lisboa e as escondidas vielas da Alfama e Madragoa segredavam os mistérios da cidade. Sem ti, já não têm alegria. Agora, expressam apenas melancolia de semblante mudado. Por nelas existe irfado, resta uma interna saudade. Oh, Amália, deixaste de luto fado e com ele a pátria inteira, este povo que te ama e te chora consternado. E as guitarras, essas tuas companheiras dos momentos de glória, trinam agora dolentes, a se noçar comoventes, carpindo em tua memória. E num lamento sem fim, sobrem, pesarosas e sós, por o verem calar assim, para sempre com vós. Oh, Amália, suaviza a tristeza do teu povo. Roga ao divino que te deixe voltar de novo por Quimérico II. Queríamos voltar a ver esse teu sorriso do tamanho do mundo. Oh, Amália, com um mélico para nós, seria ouvir a tua voz, mesmo aí da eternidade. E se cantares não é pecado, implora à divindade esse prodígio sagrado. Mitiga a nossa saudade e volta a cantar o fado. A Amália deixou o fado, a letras de ouro gravado, com as maiores perfeições. A Amália deixou o fado, a letras de ouro gravado, com as maiores perfeições. A cantar o seu valor foi a inspiração, maior, como a rimar foi Camões. A cantar o seu valor foi a inspiração, maior, como a rimar foi Camões. Fui pedista de alma inteira, da mais brilhante carreira, que orgulhou o nosso país. Fui pedista de alma inteira, da mais brilhante carreira, que orgulhou o nosso país. O fado pelo mundo fora, canto e foi de dentura, da hora da embaixatriz. O fado pelo mundo fora, canto e foi de dentura, da hora da embaixatriz. Tu, o meu avó, sem par, foi dona, um povo inteiro apaixona pela sua simplicidade. Tu, o meu avó, sem par, foi dona, um povo inteiro apaixona pela sua simplicidade. Pelo talento que tinha, foi muito mais que a rainha, foi do fado divindade. Pelo dela entucadinha foi muito mais que rainha Foi do vado divindade Este povo que ama guarda viva a sua fama Nas memórias do passado Este povo que ama guarda viva a sua fama Nas memórias do passado No coração de quem sente a malha estará presente Onde se cantar o fado No coração de quem sente a malha estará presente Onde se cantar o fado E depois destes três temas que eu espero tenham gostado Pois foi para isso que os escrevi Foi para isso que os trouxe aqui E foi para isso que os partilho convosco Neste dia especial Dedicado nesta póstuma homenagem Dedicada à nossa diva do fado Que é sempre Amália Rodrigues Precisamente hoje 21 anos passaram desde a sua partida Amália não foi esquecida Amália vive no coração dos portugueses E por isso em todo o mundo Não eu apenas como um cidadão do mundo Simples, humilde, aqui longe Mas lembro-me De passar este momento Que Amália tanto merece E por ter dado tanto à cultura portuguesa Portanto, não eu só Mas muitos outros Eu tenho a certeza que a Rádio Amália Hoje deve ter feito uma homenagem muito importante E eu quero daqui enviar um abraço Para o pessoal da Rádio Amália Particularmente Ao meu amigo Joaquim Aralhas E também à esposa Um grande abraço para vocês Vocês são Os grandes valores Aqueles grandes valores da Rádio Amália Que nos leva mais além E nos deixa entender O valor que a Amália tem Entre os portugueses Obrigado por isso Também quero reiterar Que estamos a fazer uma transmissão Em direto Aqui em simultâneo Com a Rádio Filhos da Escola Quero agradecer ao técnico António Santos Meu amigo especial Que conseguiu fazer com que estas ligações A 6 mil quilómetros de distância Tivessem possibilidade de existir Então o António Santos Esse grande técnico Conseguiu que Ligar Conseguiu com que este programa Possa ser já ouvido Através da Rádio Filhos da Escola Irá ser ouvido Por outras rádios também Para já em diferido Ou em direto Em simultâneo Quero agradecer também Ao meu querido amigo Afonso Brandão Que foi o elo de ligação Entre tudo isto a Rádio Filhos da Escola E aqui este programa Ecos da Poesia Com o vosso amigo Euclides Cavaco Há outras rádios Que estão provavelmente Já à varanda Para virem pertencer Falo da Rádio Var Do nosso amigo Matos José Matos E da Quina Martins E ainda também Da Rádio Barreirinha Do Luís Guerra Que estou Só à espera Da confirmação Se podem ser transmitidos Em direto Ou em diferido Mas aqui fica A oferta Para outras rádios Que nos estejam a ouvir E queiram Participar E partilhar Eu terei muito gosto Em que este programa Seja difundido Através das vossas rádios Também E mais uma vez Aqui Faço um parênteses Para Convidar A partilhar 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 Eu digo sempre Partilhar Partilhar Porque à primeira não houve À segunda já houve um bocadinho À terceira acaba Para ouvir Partilhar Partilhe estes programas Partilhe com os seus amigos Eu já tenho Já tenho Algumas Possibilidades De receber Alguns novos amigos Já atualizei Parte Do meu livro Do meu Facebook Talvez apenas Só 10% Porque só lá Cabem 5 mil Mas Está quase cheio E eu vou sempre Desfazendo Para que Novos amigos Que queiram vir Juntar-se a nós E fazer este programa Cada vez maior Mais intenso Mais vivo Venha para cá Esteja connosco Eu terei muito gosto Em que você Seja um novo amigo E partilhe estes momentos E partilhe estes momentos Estes momentos connosco Que no fundo Como as circunstâncias do tempo E da vida Nos proporcionaram Ficar em casa Há este processo E este processo Que eu pensei Que é de facto Algo extraordinário Para nós Estarmos Estarmos em comunicar Em comunicar-nos Estarmos Em 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 contacto Nos com os outros Desde aqui Até aos confins Do mundo Sei lá E você Aí desse lado Está aqui comigo A 6 mil A 10 mil Sei lá A mais Kilómetros De distância Do que Sejam Ou 7 Ou 8 Ou 10 mil kilómetros Faça questão De estar conosco Partilhe este programa E agora vamos sim Vamos até Ao Facebook Para ler As vossas mensagens Para Cumprimentar Os nossos amigos Que estão do outro lado Vamos então saber Quem é Que está lá É aqui Que nós vamos Saber E vamos Começar Pelo nosso amigo Afonso Brandão Boa noite Cara Euclides A missão é importante Boa sorte Claro A sorte É uma das coisas Já hoje fiz Um poema Amigo Afonso À sorte Não vou dizer aqui Porque hoje não cabe cá Mas já hoje fiz um poema À sorte Que é talvez das coisas Que não se veem Ou melhor Elas veem-se depois de acontecerem É uma das coisas que eu acredito Na sorte E na falta dela É verdade Na falta dela também Portanto Eu acredito Já hoje escrevi um poema Andando por aqui E tal A caminhar Etc Na minha sauna Fui escrevendo E já escrevi mais um poema A sorte Luís Moreira Olá meu querido amigo Boas noites amigo Cheguei agora Espero que ainda Vá a tempo De ver o programa Um abraço Claro que sim Luís O meu amigo O meu amigo está sempre Extraordinário 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 É isso também Como pessoas De ouvir o fado de ouvir o fado Os pedidos Os pedidos dos meus amigos Estou com o fado de ouvir o fado de ouvir o fado de ouvir o fado de ouvir o teu programa Ident 새 A que é A дв JC Ah Poética Loís Aff Poética Associação Poética Dos Portugueses Portanto Chegou os misf Rechts e tu foste presidente e ainda voltarás a ser. Um grande abraço para ti, Carlos, com prazer que ouço de ti saber que estás bem e desejo-te o melhor de sempre. Para ti, o melhor. Adelaide Vilela, olá, minha querida amiga. Olá, Euclides, o poeta Euclides, e estou a ouvi-lo e a ouvi-lo de longe, mas muito perto do seu saber lusitano. Ora, hoje ouço falar da Amália. Aqui, com o rio, com o rio Minho, com um pano de fundo, ora, orna o apartamento onde me encontro, na Galiza, mesmo do outro lado, onde... Ah, não está! Não está em Montreal! Aqui, na Foz do Rio, vim ver as minhas queridas irmãs do convento de Santo António de Caminha. Um abraço da alma. Obrigado, então um abraço até ao Minho. Um abraço para si, Adelaide. Boas férias em Portugal. E cuide-se, porque é aquilo que nós precisamos, naturalmente, neste momento, complicado para todos nós. Lourdes da Silva Almeida. Linda homenagem à Amália, a grande fadista de Portugal. É verdade, Lourdes. É verdade. Muito obrigado. Lindo poema. Amigos, parabéns. foram mais do que um e nós aqui estamos sempre a fazer o possível para que a Amália esteja entre nós, porque a sua alma, a sua, o seu sentido, o seu nome, nunca morre. Está cá entre nós. Dos Anjos Rocha. Olá, boa noite. Linda homenagem à grande Amália. Adorei. Boa noite. Muitos beijinhos para si. Manuel Castelhano. Lembro de ter o privilégio de assistir à Amália cantando aqui no Brasil. Saudades, saudades da boa cantoria. Abraço a todos. Para si, Manuel, também um grande abraço desde estas terras de Corte Real e continuo a sintonizar. É tão bom saber que está aí desse lado e que nós conseguimos manter este contacto, muito embora longe, fazemos o mundo mais pequeno, um mundo mais sólido, mais constante, mais amigo, onde a amizade reina, sobretudo. Portanto, longe, fazemos o perto. Obrigado, Manuel. Ainda Rosinda Araújo. Amália não morreu. Ela é imortal. Amália é o fado. Muito bem. Muito bem dito. Gostei imenso desta sua frase. Francisco Carola. Olá, amigo. Muito boa tarde. E aqui é desde Corroios. aqui, ali na margem do Tejo. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço para si, grande Chico. Homem. Homem dos exércitos. É verdade. Já tivemos juntos alguns acontecimentos maravilhosos em Portugal que lembro do nosso amigo, Manuel Araújo, que é o grande divulgador, o grande propalador da paz em Portugal. E, sobre isso, teríamos muito que fazer. Um dia vamos fazer, o Francisco, provavelmente, irá participar também. Iremos fazer um programa dedicado, precisamente, onde à guerra pode haver paz. se nós a soubermos transformar. Judi Mira, muitos beijinhos, muitos beijinhos. Para ti também, Judi. Um beijinho, estás-me a ouvir? Ainda bem. Estou à Mália, claro. Mais uma fadista de Aveiro, Ana Rita Ares. Desde Aveiro, grande senhora, grande fadista, a melhor, a rainha do fado. É verdade, Ana Rita. E tu cantas muito bem. Também, parabéns para ti, porque tu és uma das grandes divulgadoras do nosso fado. Tenho muito orgulho que cantes temas meus, e que já aqui publiquei, irei voltar a publicar, para divulgar o teu nome, para divulgar o nosso fado. Curiosamente, ninguém deu a resposta às laranjas. Temos que deixar as laranjas para outra vez, porque ninguém conseguiu dizer-me quantas laranjas tinha a Mália no cesto, ou na cesta, ou lá o que era, e quantas tinha a prima. É a pena, porque é muito simples. Ora, se eu tenho tantas laranjas aqui na mão esquerda, esta é a esquerda ou a direita? É a direita. Esta é a direita, se tenho tantas aqui, aí é a esquerda. Você está-me a ver à esquerda. Aqui na mão direita tenho tantas laranjas, e tenho tantas outras na outra mão. Ora, se eu passar uma laranja da mão esquerda para a direita, ali, fico com o mesmo número de laranjas nos dois lados, mas se em contrapartida passar uma da mão direita para a esquerda, a mão esquerda, que aí é a direita, a mão esquerda fica com o dobro das laranjas da mão direita. Então não é tão simples, meu Deus! O meu Rafael tem oito anos e já sabe estas coisas, já me deu a resposta. Antes de eu partir para aqui disse-lhe o passatempo e o Rafael são tantas e são tantas. Veja lá, o Rafael. Portanto, você devia dizê-lo. Vamos deixá-lo para outros passos, para outro tempo. E é assim, amigos, que chegando às quatro horas e cinquenta minutos, estando ainda em transmissão direta com a rádio Filhos da Escola. Vamos efetivamente passar para a segunda fase deste espaço radiofónico e videográfico, convidando os meus amigos a partilhar este programa. Nós continuamos a difundir às terças-feiras e sextas-feiras às vinte e uma horas de Lisboa e às dezesseis do Canadá. Portanto, não se esqueça que esse é o horário. e sugiro, advirto, que partilhe, que partilhe e que partilhe para que este programa continue a ser ouvido por milhares de pessoas, como já está a ser ouvido no mundo e eu tenho um gosto enorme que isso aconteça não para valorizar o meu nome, mas para valorizar os nossos valores, a nossa raça, o nosso povo, a nossa música, a nossa história e a nossa poesia. Portanto, esteja desse lado, faça a sua parte, porque eu daqui faço a minha e faço-a com toda a intensidade, com toda a boa vontade, com todo aquilo que eu sei fazer de melhor, que até agora foi a rádio, que há mais de 50 anos que faço rádio, por isso, acho que, mais ou menos, essa eu sei fazer. Há muitas coisas que não sei, mas esta eu penso que a faço com, pelo menos, com devoção e com todo o entusiasmo. E antes de partirmos para os poemas finais, em que iremos trazer-vos a tribuna dos fadistas, agora, portanto, é um preâmbulo ligando todo o fado à vida de Amália, à figura de Amália, vamos atribuir-lhe a tribuna dos fadistas, colocando os fadistas nessa tribuna a que eles pertencem, deixando Amália bem lá em cima, como padrão do nosso fado. Depois, iremos ouvir Memórias Fadistas, mais um tema cantado que aqui é Ingrid Gualdrapa, que reside na Suécia, um tema que eu escrevi e que ela cantou, e aqui lembro, não sei, se o grande guitarrista português Custódio me está a ouvir, nem se não, ele foi o grande guitarrista impulsionador de um CD que foi gravado com 13 temas meus na Suécia, através do Carlos Silva, e o Custódio foi de facto o grande guitarrista que impulsionou, que abrilhantou e que sonorizou todo este disco onde se encontra este Memórias Fadistas interpretado pela Ingrid Gualdrapa, que iremos aqui conhecer onde está uma figura dela. Portanto, Custódio Magalhães, para si, um grande abraço, sei que é um dos grandes guitarristas de Portugal, reside em Setúbal, já tivemos o prazer de nos encontrar diversas vezes nas casas de Fada em Alfama e também em Setúbal, onde ele é natural e onde reside. Portanto, um abraço para Custódio, é um grande prazer saber que é um grande impulsionador do nosso Fado. Postumista, amigos e amigas, vamos então aproveitar para me despedir de todos vós com aquele habitual abraço de amizade, deixando-vos este espaço para que você o partilhe tão bem. Haverá centenas e centenas de pessoas que irão ouvir este programa depois dele acabar aqui, pois nem todos têm a possibilidade de ouvir e de o ver em direto. Portanto, vamos fazer com que ele seja depois ouvido em diferido. E você pode fazê-lo, basta ir ao Facebook e lá está carregar apenas naquela coisinha, lá que tem um botãozinho, carrega e ouve o programa. Pode ouvir parte, pode ouvir todo, como queira, de qualquer maneira. É sempre um prazer saber que alguém está sintonizado com o nosso programa. E então, antes de me despedir, quero dizer-vos que houve dois ouvintes que acertaram e eu acertando, eu vou já dizer e já não volto mais a trazer cá tantas laranjas. Então era assim, o Paulo Lourenço diz-nos que foram sete e cinco. Claro que sim. Ora, se eu tinha sete numa mão e cinco na outra, se eu tiro uma das cinco para as sete ficam oito, logo o dobro daquelas. Se ao contrário tirar uma das sete e colocar na de cinco, ficam seis aqui e seis aqui, logo ficamos iguais. Parabéns, Paulo. É exatamente a resposta certa. Cinco e sete. Também o nosso amigo José Barbas aguarda. Uma tinha cinco e a outra tinha sete laranjas. É verdade. Pronto. Aí está certíssimo. E vou vocês já podem habilitar-se a mais um livro. Eu creio que tenho uns e-mails, mas se não tiverem, por favor, enviem-me. E então fica aqui encerrado este passatempo das laranjas. E para assim então, amigo, um abraço de amizade. Até sexta-feira às 21h se nos sintoniza em Portugal, às 16h se nos sintoniza aqui no Canadá ou outros horários que seria impossível nomear todos. portanto, aquele abraço de muita amizade para todos vós e um resto de dia muito agradável. Cuide-se porque é provavelmente aquilo mais necessário que nós temos hoje é cuidar-nos para que daqui a algum tempo podamos celebrar a vida sem grandes problemas. Um grande abraço de amizade para todos vós. amizade para que amizade para que amizade para que amizade Amém. Amém. Guarda hoje comovido a letras de ouro e de fama o seu nome internecido na história do nosso fado. Lembramos com nostalgia do fado a nobre rainha a nossa saudosa bália. E com todo o esplendor recordamos a severa e o merceneiro que era do fado um grande senhor. A linda voz de Lucília, fadista de corpo inteiro. O Maurício Farinha e a nossa irminha que tinha no fado olhar cimeiro. Prestamos o nosso preito às vozes que admiramos de Manuel da Almeida e notável Carlos Ramos. Nosso sentido respeito ao Toninho lá no painel. À Júlia Pérez e ao Tristão e para o Vasco Rafael fica a nossa gratidão. Também um justo tributo aos nomes que aqui não estão. Castiças vozes do fado, grandes estros do passado e que o deixaram de ruto. Ficou posto-me obrigado e a mais ondrosa menção. Eu rendo neste poema minha singela homenagem aos fadistas que partiram e que o fado difundiram com a sua voz suprema e toda a dignidade. De vós não morre a memória permanece a fausta imagem. Da vossa fama e glória ficará sempre salada. Música Música Hoje aqui quero invocar Música 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 Amargo foi o dia em que partiste, sem sequer dizer-te adeus na despedida. Música Pesaroso, melancólico, abalado e triste, fiquei eu meditando quanto frágil é a vida. Música Eres fia de esperança nas manhãs de cada dia, mas eis que um atalho encurtou o teu caminho, empobrecendo todo um reino de alegria com a perda de tão estermoso pergaminho. Música Fizeste da existência um jardim de amizade, feita flor, davas perfume a toda a gente e só deixaste connosco pétalas de saudade. Música E cada pétala desfolhada e comovente, chora connosco por toda a eternidade, tua partida em nós sempre presente. Música 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 Olá amigos, sou o Euclides Cavaco. Com as minhas cordiais saudações, venho formular o convite para acompanharem estes meus programas em direto através do Facebook, às terças e sextas-feiras, às 21h de Portugal e 16h do Canadá, transmitidos em cadeia com outras rádios de expressão lusófona no mundo. Se ainda não faz parte do meu círculo de amigos no Facebook, envia o seu pedido de amizade, a fim de facilitar a sintonia dos programas. Farei uma breve análise da idoneidade do pedido e darei a minha resposta, logo que possível. O objetivo destes programas é divulgar em língua portuguesa a nossa poesia, música, cultura e a nossa tão peculiar e tão nova história. Aqui reitero o meu convite para participarem e partilharem estes programas, a fim de em conjunto levarmos mais além a propolação dos nossos valores intrínsecos, através deste espaço radiofónico e videográfico, com a apresentação deste vosso amigo Euclides Cavaco. E aí E aí E aí E aí E aí